Dez meses depois de levar uma pancada forte na cabeça por causa de uma árvore que caiu na banca de queijos e doces, a Neuza voltou a trabalhar na feira do setor oeste ao redor do Bosque dos Buritis. O medo é que um novo acidente aconteça. Não tinha chuva, nem vento, nem nada. Aconteceu o que aconteceu, imagina agora, né? Com vento, chuvas, então a gente está trabalhando apreensivo. As árvores estão falando, nós estamos caindo, as raízes estão de fora, os galhos da árvore estão comendo a metade da rua, caindo. Não espera acontecer novamente, não. A AMA diz que já existe um parecer para a retirada de árvores comprometidas ao redor do bosque, mas depende da comorque para a execução. De acordo com a AMA, as equipes conseguem vistoriar cerca de 15 árvores por período. O laudo também não demora muito, mas não se pode precisar em quanto tempo as equipes da comorque vão fazer a retirada. Enquanto isso, as quedas continuam acontecendo, trazendo prejuízos materiais e físicos. É o caso do Maciel Ribeiro da Silva, que foi atingido no ano passado por uma árvore que caiu na Feira do Sol, onde ele vendia roupas. Desde então, ele não consegue mais costurar e mal anda. Aguarda para colocar uma placa no tornozelo e fazer um enxerto, mas não é chamado para cirurgias. O processo para a retirada das árvores doentes começa pela AMA e, de acordo com a chefe de gabinete, é simples e está disponível em duas situações. Quando se trata de passeio público, o morador tem que abrir o processo que é totalmente digital. Seja no site da prefeitura, o processo eletrônico digital, através do portal do contribuinte, nas agências do Atende Fácil ou na própria AMA. Quando se tratar de canteiro central, praças e parques, ele pode abrir através, a solicitação através do aplicativo Goiânia 24 Horas ou através do 161. Muito obrigada! Obrigada! Obrigado.